Fala galera como vocês estão? Firme no pé do oito aqui é o Vitão e seja bem vindo ao meu canal bom galera vamos aí apresentar o mapa MPR galera do João Pedro lá da galera do Tercept, grande abraço para eles aí né acabou de sair uma pinha lá no canal do Tercept, parabéns a todos os envolvidos aí ficou muito top vamos dar uma sobrevoada nele aqui mapa que contém trânsito tá galera bem completinho do do baseado na região do Paraná e Minas ali tá divisa ali não sei ao certo vamos pegar vocês já sabem né galera mas vamos lá vamos lá um fingir que é a primeira vez mudar a cor vamos dar aquela sobrevoada ó aqui a loja tá galera a loja do do bichão vocês podem ver aí o trânsito ó já passando bem legal relevo ó aqui a loja né direita que é uma mata olha olha o relevo do mapa lá no fundo lá dá para ver umas sedes vamos dar uma sobrevoada aqui ó postinho de combustível a esquerda tem umas vilinha aqui ó galera esse helicóptero aqui é sem condições velho é sem condições mesmo bicho ó sistema de granjas aqui né ó as granjas aqui tem umas casinhas uma igreja ó que legal aqui ó curralzinho bem br olha o relevão do mapa brabo relevo brabo mesmo galera e ó calcareiro aqui ó e o joão falou que pode não ser que esteja 100% funcional e qualquer bug relatar eles tá galera beleza galerinha do tercept aí muito top para quem não sabe tercept é dono do tibaji e do kalinoski tem uns mapas que vem fazendo história aí já no no farm e o joão é da equipe dele lá dos meninos são muito gente boa grande abraço para eles olha que da hora essa visão daqui ó vamos dar um 360 rapidão aqui porque eu tenho certeza que vocês querem jogar nesse mapa né ó legal legal essas rachaduras na roça né para a água tem um riozão que corta aqui ó olha que legal o relevão brabo relevão brabo ó umas áreas para quem quiser abrir também se quiser né tiver interesse mas de roça são bem ricos em roça galera olha que top ó uma sedinha bem no fundo aqui ó um campão vai na verdade é pasto aqui né mas muito top aqui galera as árvores ó tem mais coisa pro fundo aqui npr map galera primeiro mapa do joão aí liberado bateu a meta saiu né ó galpãozão velho aqui olha essa rocinha de fundo que legal ó essa sede essa casinha com essa lagoinha no fundo olha o trânsito aqui embaixo olha o relevão brabo aqui ó vamos pegar aqui e ir reto lá naquele fundo lá galera da hora galera mais uma sedezinha bem no fundo aqui ó muito top galerinha muito top mesmo ó pronto agora ficou bom né ir para fora do mapa hein ó que legal aí ó uma casinha escondida umas casinhas de sítio né uma descendo aqui ó estradona descendo por dentro da roça mesmo mais um outro campo aqui outra sedezinha aqui ó fazer uma selajinha muito top mapinha né galera eu gostei também galera parabéns aos meninos aqui tá vamos mostrar o pda pra vocês antes eu vou fazer o que todo mundo tem vontade de fazer tô brincando hein galera tô zoando pô quem quiser esse helicóptero aqui ó tá liberado aí tá pelo pimps mandou pra gente aí a gente chega aqui e joga ele lá no limbo ó pronto vamos ver aqui ó pdazão beleza grand chill que é uma venda né calcário calcário posto loja comerciante de animais pose tem o feijãozinho carioca e o mileto beleza não sei pode ser que esse mapa tenha sido feito naquelas bases que a gente liberou posso tá enganado mas ficou muito top parabéns aos criadores grande abraço aí para o joão e para a galera do intercept inclusive para o intercept um grande abração vou ficando por aqui fique todos com deus até mais valeu e falou galera tchau